Então, pessoal, bem-vindos ao nosso 19º encontro da atenção primária. Desculpa do atraso aí, que a gente teve uns probleminhas técnicos aqui para iniciar o nosso encontro. Hoje a gente vai, o encontro vai ter duas partes, tá? Vai ter uma parte mais breve, que a Flávia Portela vai apresentar. Depois a gente vai para a nossa atualização, nossa sensibilização sobre as PIX, com a convidada Priscila, que é uma farmacêutica lá de Curitiba. Então, não vou me estender muito. Então, só queria apresentar a nossa primeira palestrante, nossa primeira convidada, que é a Flávia. A Flávia, ela é enfermeira do município, servidora. Ela é mestre em enfermagem pela UFPR, ela é especialista em saúde da família e gestão em saúde. A Flávia, ela faz parte do nosso núcleo técnico de doenças crônicas não transmissíveis. E aí ela veio trazer um pouquinho para a gente as informações, os indicadores de hipertensão e diabetes do município, relacionados ao Previne. Falar um pouquinho desses indicadores, como está a situação do município, e algumas orientações, tá? Então, essa parte vai ser um pouquinho mais expositiva. Depois, quem tiver pergunta, fique à vontade para fazer. E aí, depois a gente dá seguimento ao nosso encontro. Tá bom, gente? Então, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aí. Oi, pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Flávia, eu sou enfermeira, eu sou notícia técnica das doenças crônicas não transmissíveis aqui do município. E hoje eu vim trazer a fala sobre os indicadores que estão no programa Previne Brasil. Então, é só um resgate, né, que no último quadrimestre a gente ficou como terceiro dos 10 municípios com relação ao Previne Brasil. Ficamos em uma boa colocação, foi amplamente divulgado, né, essa informação. E o foco maior, então, vai ser os indicadores da hipertensão e diabetes. Então, o indicador da hipertensão seria a proporção de pessoas com hipertensão com a última consulta e ter a ferida no último semestre. Então, o último quadrimestre que a gente tem de informação e acompanhamento dessa população hipertensão ficou em 37%. E dos diabéticos, que é a proporção de diabéticos com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre, no último quadrimestre de 2022, ficou em 28%. A meta do Previne Brasil é o ciclo atendimento de pelo menos 50% dessa população, né, esse acompanhamento de acordo com esses indicadores, né. E, assim, a título de informar vocês mesmos, em fevereiro, na verdade, desde o ano passado, mas especificamente em fevereiro, teve uma conversa bem importante com os coordenadores e a gente levou a lista nominal desses pacientes com hipertensão e diabetes de cada micro-área, quais pacientes que foram atendidos no último semestre, quais que não foram. E aí a gente começou essas ações de melhoria desse indicador. Teve também um memorando em março. E aí a gente estipulou que até 30 do 4 teria esse movimento de melhoria para a gente conseguir atingir essa porcentagem de 50% de acompanhamento. Por que que a gente estipulou, né? Na verdade, o quadrimestre, ele começa em janeiro e termina em abril. Então, a melhoria do quadrimestre terminou em abril, aí em maio vai ser divulgado os dados. Por isso que o movimento de melhoria vai ficar até final do mês que vem. Claro que vai se continuar. A título de... A gente vê como que vai ficar o indicador, então, ficou até dia 30 do 4. Então, e nessa conversa com os coordenadores, foi enviado essas planilhas. São planilhas de micro-área e os pacientes que estão cadastrados nessa micro-área com hipertensão ou diabetes. E aí, essa planilha, a gente já solicitou algumas estratégias para melhorar o seu memorandador, que é o quantitativo total de pacientes com hipertensão ou diabetes, né? Porque tem muita questão de cadastros duplicados, pacientes a óbito já há um tempo e não deu baixa nesse óbito, não unificou os cadastros. E aí sempre vai subir como pendente o acompanhamento desses pacientes, né? Então, a primeira coisa ao receber essa planilha, os coordenadores foram orientados a fazer uma limpa ali, né? Nesse número aí dos pacientes. E também as estratégias para melhoria do indicador, resgatar os grupos do hiperdia, e teve um grande movimento de resgate dos grupos, teve bastante informação ali nos grupos de coordenação, que conseguiram fazer alguns... algumas atividades, né? Do hiperdia. Teve unidades que conseguiram fazer também mutirões. Então, teve estratégia, se não me engano, foi em uma unidade de São Marcos, em que foi solicitada a hemoglobina glicada para a maioria dos pacientes que não estavam acompanhados ali nesse semestre. E aí teve um dia para a coleta dessa hemoglobina. E aí, quando eles vieram fazer essa coleta nesse mutirão, né? Foi solicitado que já foi marcado a consulta. Então, o indicador ficou super redondo nesse sentido, né? Conseguiram coletar a hemoglobina e conseguiram fazer a consulta. Porque para subir para o indicador, para o Ministério do Saúde realmente contabilizar que esse paciente está acompanhado, tem que ter a consulta do médico ou do enfermeiro com o CID ou o CIAP, né? Se for enfermeiro, adequado ali da doença. Então, se for hipertensão, tem que ter o CID ou o CIAP da hipertensão ou o CID ou o CIAP da diabetes. E a seleção da FIA para a hipertensão e solicitação de hemoglobina aplicada para o diabético, né? Uma outra estratégia que a gente também sugeriu para algumas unidades, que às vezes não tem adesão de grupo de hiperdia, né? Tem que trabalhar, tem que resgatar. Na demanda mesmo, às vezes o paciente veio para uma solicitação, para uma demanda de dor lombar, por exemplo. Mas vocês podem aproveitar esse momento já para atender de acordo com o indicador. Então, como no CID dá para colocar quatro opções de CID, né? Então, colocar como secundário hipertensão e diabetes, né? Se a gente tiver o diagnóstico. E aí, solicitar a hemoglobina glicada e se já passou, provavelmente, pela triagem, já tem a ferição da FIA. E aí, esse indicador fica redondo para subir para o Ministério da Saúde. Então, continuando. Também uma orientação importante é assim, quando a gente tem... Lá na última slide, eu vou mostrar para vocês a cara do painel para a gente ver como estão os indicadores. E ali, às vezes, tem uma... Você acha que tem que no painel, mas ele está pendente para subir para o indicador por conta do CID ou SAP que não foi inserido de forma correta. Então, esse ajuste, a partir ali dos dados que vocês estão vendo pelo indicador, geralmente é o coordenador que vê isso, né? Mas vocês também conseguem ter esse acesso. A partir do dado ali que está informando que não subiu esse paciente por conta do... Que não inseriu o CID ou o SAP adequado. Vocês conseguem voltar naquele paciente, né? E fazer a alteração do CID, das informações que precisa ali do CID ou o SAP adequado para esse paciente subir a nível de indicador, né? Então, vocês conseguem fazer a alteração nos últimos três meses e esses dados vão conseguir subir para o Ministério da Saúde. Então, a gente consegue fazer até três meses depois, né? No caso agora, a gente está em março, então consegue fazer o ajuste de janeiro, fevereiro e março. Ok? E, por fim, né? Além de toda essa questão quantitativa, né? De indicador, também tem a questão qualitativa e certificação de risco desses pacientes, né? É uma exigência da Comércio que chega muitas vezes o paciente sem a certificação, né? Então, a gente precisa saber como é que está o comprometimento dessa população. E aqui é só um recorte da tela dos enfermeiros onde a gente consegue encontrar o SIAF, né? Da diabetes e o SIAF da hipertensão. Então, do diabetes T90 e da hipertensão K85. E aí, esse aqui é um lembrete dos códigos para os médicos, né? De todos os indicadores que são abordados pelo CREMINE Brasil. Esse lembrete foi feito pela Flávia Coutinho, que também está envolvida, que é a enfermeira e está envolvida nos indicadores. Então, foi para facilitar na hora do atendimento do paciente vocês não errarem os códigos ou não vai subir porque não conseguiu colocar o código correto. Então, tem o atendimento da consulta da gestante, da saúde da mulher, o preventivo, hipertensão, diabetes. E aí, também tem esse lembrete dos códigos para os enfermeiros. Aqui tem o resgate do atendimento da gestante, saúde da criança. E aqui são os códigos. Código da mulher, Código da criança e pertenção diabética. Então, esses dois instrumentos eles auxiliam muito na dúvida, né, de qual o CID inserir. O CID é mais fácil, mas outros atendimentos envolvendo até o pré-natal mesmo. E aqui é a estratificação de risco no sistema. Então, ele fez o atendimento de consulta do hipertensão diabético, tanto o enfermeiro quanto o médico. No final da tela vai ter a estratificação de risco do diabético e do hipertensão, que é extremamente importante fazer, né, fazer cada consulta realizar a estratificação. E isso daqui é a cara do painel de acompanhamento muito falado, é onde você consegue ver o total da população ali na primeira seta, 685 pacientes diabéticos na unidade Cidade Jardim, com acompanhamento de acordo com o indicador 248, que deu o total ali de 36% de pacientes que conseguiram ter a consulta e registrar hemoglobina glicada no último semestre. Então, esse painel também, ele denuncia o que não está correto com o indicador de cada paciente, o atendimento de cada paciente. Então, às vezes, solicitou hemoglobina glicada, mas não colocou o CID de diabético, não vai subir esse paciente para o Ministério da Saúde, não vai contabilizar, não vai ter o repasse financeiro para o município. Então, é bem claro, o CID, o CAC, está correto e a ferição da PA e a solicitação da hemoglobina glicada. E, por fim, seria isso. Na minha parte, se tiverem alguma dúvida, pode perguntar à sua disposição. Oi. Eu queria perguntar porque a gente está fazendo o acompanhamento dos medidores e o problema que a gente está vendo bastante é a quantidade de exames que a gente consegue pedir porque as coletas estão reduzidas. Daí, a gente acaba perdendo esse controle da nicemia e da hemoglobina glicolizada nos pacientes porque, por exemplo, a finalidade de jardim, as coletas já estão para meio de maio. Sim. Você, então, é da cidade de jardim? Isso. Sim. Cidade de jardim? Isso, da cidade de jardim. Então, a gente já teve um contato com o laboratório, isso a gente vai ter que ver também agora com o pessoal que estava tendo esse contato, de ter um suporte de outros laboratórios para a gente aumentar ativo de realização desses exames porque realmente solicita a nível de indicador ainda vai subir e se solicitar mas o ideal é que se colete e avalie. Logo, esse indicador ele vai mudar e vai aprender nesse sentido mais qualitativo de avaliar a hemoglobina e fazer todo o atendimento. Que nem a cidade, a unidade de São Marcos teve essa estratégia de solicitar a maioria dos pacientes que estavam pendentes ali para acompanhamento e fazer um mutirão no sábado ou durante a semana mesmo e a coordenadora entrou em contato com o laboratório e conseguiram fazer essa organização. Mas se tiverem situações assim, não só a unidade das outras unidades que tiverem situações com relação à coleta no Sinalize para a gente dar um suporte também. Eu sei que não foi a primeira unidade que falou isso e a gente está correndo com esse aumento de exames para ser realizado. Ok? Ok, obrigada. Dima. Mais alguém? Uma outra situação também que agora me lembrei. Médicos que estão na atenção primária do lado com a unidade mas não tem equipe estão ali com mais suporte não estão assumindo demanda. Então isso a gente conseguiu identificar que esses médicos que fazem o atendimento a nível do indicador também sobe esse atendimento para o Ministério da Saúde. Isso era uma pergunta frequente porque tem a questão de CBO vinculação de equipe aquele profissional atender a sua equipe mas para o indicador de hipertensão e diabetes vai subir. Então o médico que está dando suporte ali nas unidades isso a gente é uma informação até mais recente o sistema do ex-gestor do Ministério da Saúde não é totalmente claro nisso mas a gente conseguiu avaliar os médicos que estavam atendendo o paciente a nível de indicador se estava subindo para o Ministério da Saúde e realmente está subindo. Então isso é uma coisa que vai super agilizar essa questão do indicador para melhoria. Ok, mais alguém? Alguma dificuldade a mais? Se vocês estão nesse acompanhamento do hipertensio diabético Eu sei que às vezes se perde essas informações de indicador a gente orienta muito conversa muito com os coordenadores eles sabem muito bem como abordar eles entendem nas reuniões que a gente tem mas às vezes para passar existe bastante dúvidas isso é um relato da maioria dos coordenadores então se você estiver em dúvida sobre indicador principalmente agora do hipertensio diabético pode finalizar que a gente vai tentando falar aqui é o momento então pessoal é isso precisando pode me acionar meu nome é Flávia Portela tem algumas coisas na Secretaria e eu vou ficar feliz em ajudar obrigada boa tarde bom pessoal então vamos dar segmento ao nosso encontro agora vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares eu queria convidar a Priscila acho que ela já está online Priscila dá um oi para a gente e pessoal a gente vai o link de presença parece que deu um probleminha a gente vai fazer um outro tá e aí aquele mesmo esquema coloca o nome lá na verdade assim hoje vai ser um pouquinho diferente vocês vão ser colocados para um outro sistema e ali vocês já fazem a solicitação coloca a presença e já faz a solicitação do certificado a gente vai colocar aí no chat e também vão colocar uma pesquisa de satisfação tá então é interessante que vocês preencham as duas coisas uma para ter a presença do certificado e a outra que é uma pesquisa de satisfação ver o que vocês estão achando tá jóia a Priscila já está aí Priscila seja muito bem-vinda pessoal a ideia é que a Priscila ela vai falar um pouquinho sobre as práticas integrativas mais comuns da atenção primária falar o que a gente tem e o que a gente não tem para onde a gente vai e a ideia é que vocês participem bastante tá então a Priscila vai fazer uma parte mais positiva inicialmente depois fiquem à vontade para perguntar podem colocar no chat que eu vou ficar atento aqui para passar as perguntas ou podem também levantar a mão aí que dá para perguntar direto para ela tá bom Priscila seja muito bem-vinda e vamos lá beleza obrigada né gente então obrigado pelo convite em nome do Vinícius que entrou em contato comigo boa tarde para todos agradeço a presença de todo mundo vamos falar um pouquinho nessa sexta tarde sobre Pix eu vou me apresentar inicialmente tá gente eu trouxe aqui um materialzinho assim só para fazer uma expositiva rápida mas a ideia é conversar um pouquinho sobre como nós podemos aplicar né as práticas integrativas e complementares no SUS né com foco em atenção primária e saúde eu vou só compartilhar aqui a minha tela para ver se vai dar certo acho que vocês estão conseguindo ver a apresentação deixa eu só tá aparecendo aqui Priscila tudo certo tá aparecendo então tá bom que aqui pelo MIT sai a minha minha visualização gente vou fazer aqui então é uma expositiva breve mas a qualquer momento se alguém quiser abrir o microfone perguntar fiquem à vontade tá vou me apresentar primeiramente né então eu sou farmacêutica eu sou doutora em ciências farmacêuticas eu gosto quando eu converso né sobre práticas integrativas e complementares eu gosto de falar que eu também tenho toda a minha complexidade né assim como nós os nossos pacientes então eu sou professora sou mãe sou esposa sou filha irmã e amiga né coloquei aqui meu mini currículo né mas basicamente as PICs entraram na minha carreira profissional via as práticas naturais né então eu trabalhei na área de manipulação já trabalhei em farmácia de unidade básica de saúde né trabalhava ali no município de quatro barras né pertinho aqui de Curitiba assim como São José dos Pinhais e a gente vê assim que a adesão né gente as PICs é muito quando a gente fala em PICs no SUS ela é muito inerente a política do município né a gente vê assim que a inserção a aplicação vai muito da estratégia né do município e também dos profissionais né que ali estão né para partir com projetos idealizar né algumas aplicações a minha trajetória gente então né eu comecei com as práticas naturais eu fiz mestrado na linha de plantas medicinais e fitoterapia eu também sou farmacêutico homeopata né então me habilitei em homeopatia e trabalho com práticas né integrativas desde aí né já faz acho que uns dez anos mais ou menos a minha trajetória de docência né atualmente eu sou professora né eu abracei essa profissão aí já há 12 anos né eu sou professora e trabalho em várias áreas né dentro da farmácia da saúde mas as práticas integrativas e complementares já vem sendo algo que eu venho trabalhando né primeiramente com plantas medicinais posteriormente com aromaterapia floral terapia medicina tradicional chinesa né e outras práticas aí complementares então só para vocês conhecerem um pouquinho deixei aqui os meus contatos depois eu posso disponibilizar para quem quiser trocar uma ideia comigo e a minha estratégia aqui com vocês gente é o que? é apresentar um pouquinho falar né sobre o que são as PICs o que a gente tem de regulamentação e o que a gente tem assim de maior maiores cases de sucesso né quando a gente pensa em aplicação via APS né atenção primária em saúde eu dei uma olhadinha rápida aqui em todos os participantes da reunião e eu já visualizei que alguns tem né atuação ou formação com PICs eu lembro que do meu encontro né com alguns de vocês aí né no nosso módulo de pós a gente conversou que vários já atuam já fazem tratamento ou já tem o maior interesse pela área né então por favor fiquem aí à vontade também né para contribuir nessa nossa conversa pessoal só para comentar as práticas integrativas e complementares elas foram implementadas então estabelecidas frente né uma possibilidade de tratamento em 2006 aqui no Brasil sabemos que já tínhamos né anteriormente várias estratégias e projetos geralmente de profissionais que eram concursados né para algumas áreas e tinham pelo seu interesse pela sua né busca especialização em algumas práticas integrativas né então a gente já via aplicação em menor relevância né mas antes aí de 2006 e em 2006 essa portaria que eu estou colocando para vocês a 971 foi a que implementou instituiu né via Ministério da Saúde a possibilidade de tratamentos complementares integrativos via SUS né e via tratamento também né em âmbito particular tivemos cinco PICs iniciais né a gente nessa portaria então entrou a medicina tradicional chinesa com foco em acupuntura que é das PICs né que mais a gente vê assim aderência né e aplicação frente a APS atenção primária em saúde né tivemos junto junto também a instituição da homeopatia das plantas medicinais e fitoterapia da medicina antrofosófica termalismo social crinoterapia que entra mais a parte de águas termais né e tratamentos associados e seriam essas sim quase iniciais porém gente dentro aí né ao passar dos anos no Ministério da Saúde a gente tem vários GTs vários grupos de trabalho com profissionais que atuam né diretamente com foco em PICs e destas né desses grupos de trabalho foi se adicionando né atualizando isso aí portarias no Ministério da Saúde totalizando hoje o que nós temos em 29 práticas integrativas e complementares que estão nessas três portarias principais aqui que coloquei para vocês a inicial de 2006 a de 2017 que entrou mais 14 PICs e a de 2018 e de todas essas práticas integrativas gente qual que é a estratégia que elas sejam possibilidades de cuidado ou do autocuidado do paciente não substituindo tratamentos convencionais que isso fique bem claro mas sim agregando né um foco mais humanizado no paciente que por exemplo já faz uso de farmacoterapia já faz uso de fisioterapia já faz uso de práticas já estabelecidas e convencionais nas nossas diretrizes em saúde mas que pode de repente trabalhar um pouquinho mais o seu lado psicológico emocional ou seu lado social comportamental com a prática de PICs e quando eu falo cuidado e autocuidado gente seria no sentido de algumas PICs nós vamos precisar de profissionais habilitados para aplicação e acompanhamento e algumas como por exemplo uma prática de autopressão dentro das práticas de medicina tradicional chinesa automassagem uma meditação então elas podem muito bem serem conforme o perfil do paciente aplicadas por ele próprio se ele sentir que faz sentido no dia a dia dele que contribui para a sua melhora da qualidade de vida outra coisa que eu gosto de comentar também gente deixei aqui o circuladinho em vermelho que seria a definição de PICs frente lá ao site do Ministério da Saúde mas as PICs gente vejam que a ideia é humanizar o tratamento ter escolha acolhedora ter escuta acolhedora e trazer um pouquinho mais o tratamento completo ao paciente daí eu sei que muitos de vocês já estão pensando nossa mas como que eu encaixo isso na minha agenda a gente tem número de pacientes para atender falta profissional a gente tem uma demanda alta de trabalho então são todos esses fatores que a gente vê que muitas vezes são complicantes na implementação de projetos em PICs mas nem por isso a gente tem que descartar a ideia é saber assim tenho demanda na minha cidade no meu município tenho profissional habilitado ou que receba que gostaria de receber essa habilitação a gente tem várias habilitações já fornecidas pelo Unasus e fazer estratégias de começar com uma duas PICs trabalhando com público-alvo que você veja demanda que você veja aplicação e sentir realmente se faz sentido para a tua prática em saúde eu sei que o caminho não é fácil mas todas as estratégias todos os cases de sucesso que a gente vê exatamente isso são os profissionais comprometidos e a política do município incentivando para a gente ter mais uma possibilidade de complementaridade nos tratamentos convencionais aqui gente eu deixei só destacado que as PICs e toda essa política nacional de PICs que ainda continua em trâmite no Ministério da Saúde volta e meia a gente escuta será que tal protocolo de cuidado ou autocuidado vai entrar no âmbito das PICs então depende muito dessas discussões e desses grupos de trabalho em andamento mas o que eu gosto de comentar sempre quando a gente conversa sobre PICs é que ela é uma medicina complementar então eu não vou por exemplo substituir um protocolo farmacoterapêutico antidepressivo por um floral jamais nunca sou farmacêutica tenho toda a racionalidade da escola de saúde mas que a gente vem sim a complementar esses tratamentos dependendo da abertura e da anamnese mesmo do estado clínico do paciente a gente sabe que dependendo do perfil do paciente a gente vai ter abertura vai ter adesão e vai ter um sucesso então a gente tem que pensar um pouquinho nessa racionalidade o próprio integrativo e complementar ele nos diz muito isso o integrativo significa integrar o indivíduo como um todo em todos os seus níveis de complexidade e o complementar sempre trabalhando em prol da melhora da qualidade de vida do paciente ao longo aqui da minha apresentação eu posso de repente disponibilizar esse pdf se for do interesse de vocês tem vários links de vídeos informações e sites legais para a gente trabalhar um pouquinho e conhecer mais sobre as PICs então basicamente gente também lá do Ministério da Saúde as PICs elas trabalham com estímulo pensando em estimular os nossos mecanismos naturais para prevenção de complicações ou para recuperação de saúde ele trabalha enfatizando esse vínculo humanizado essa escutativa acolhedora do paciente e compartilha essa visão bem holística bem ampliada do processo saúde e doença sabemos que saúde não é só ausência da doença mas sim os níveis mentais sociais comportamentais do paciente todos devem estar em equilíbrio para a gente ter o conceito de saúde sendo alcançado e eu acho muito legal essa palavra autocuidado porque é exatamente o que a gente vê muito em várias práticas integrativas é você trabalhar conforme a tua rotina o teu perfil como paciente como profissional de saúde porque a gente também pode se beneficiar dessas práticas trabalhar no que lhe é mais adequado o que lhe traz realmente uma melhora pensando nos níveis psicológicos emocionais e físicos biológicos e aqui gente exatamente pensando nessa complexidade que nós temos eu trouxe o que nós chamamos de triadolística que é aplicado em muitas PICs que a gente tem no elenco das 29 práticas integrativas e complementares e basicamente a triadolística é realmente ter essa visão ampliada do paciente não somente segmentá-lo em órgãos no biológico em especialidades mas sim visualizar o seu todo e isso a gente sabe que o nosso psicológico afeta e pode agravar problemas biológicos anatomofisiológicos que muitas vezes um transtorno psicológico emocional vai afetar a conduta social do paciente o comportamento e muitas vezes o próprio ambiente que esse paciente vive é um ambiente hostil que realmente corrobora para qualquer transtorno ou alterações no seu estado psicológico e biológico então a ideia das práticas integrativas é exatamente essa é trazer uma abordagem um pouquinho mais ampla e sempre pensando no cuidado na escutativa acolhedora e na humanização do tratamento de todas as práticas ali que eu comentei 29 eu já vou comentar aqui de algumas geralmente elas são ou práticas naturais que a gente tem um recurso terapêutico natural como é o caso das plantas medicinais como é o caso dos florais como é o caso da aromaterapia vamos ter práticas energéticas que daí já seria no conceito de reequilíbrio energético do paciente como é o caso por exemplo do reiki como é o caso da homeopatia dos movimentos diluídos e vamos ter também as práticas associadas ao movimento como meditação como yoga entre outras aqui gente eu estou citando algumas práticas que sempre quando eu pergunto vocês conhecem PIX para profissionais de saúde para acadêmicos para pós-graduandos geralmente a primeira que o pessoal coloca a computura MTC auriculoterapia o microsistema da orelha por não ser invasivo e ser custo-benefício bem interessante vencendo muito divulgada também o pessoal geralmente cita entra parte da aromaterapia dos olhos essenciais entra a meditação às vezes as pessoas falam musicoterapia então algumas práticas são mais conhecidas e divulgadas mas basicamente todas as 29 PIX vão ser modelos de readequação mudança na sua rotina no seu cotidiano podem ser modelos de atividade física ou modelos de readequação alimentar hábitos saudáveis de vida e modelos para realmente reequilibrar o indivíduo como um todo fortalecer o estado emocional e mental pessoal aqui eu deixei as 29 práticas integrativas e complementares espero que esteja visível para vocês na tela mas são todas as terapias que foram agregadas ao longo das atualizações que nós tivemos da política nacional das PIX pessoas então vejam que algumas são mais conhecidas outras menos muitas têm um conhecimento popular que a gente chama de etnobotânico a gente vê muito isso com as plantas né a minha avó indicava um chazinho né para tal coisa aprendi com uma pessoa né que tal planta é interessante para isso então esse conhecimento popular né ele não deve ser subjugado é a base para toda pesquisa pesquisa científica mas é a partir disso né que a gente faz todos os estudos né de comprovação de segurança e de eficácia né então deixei aqui as 29 PIX né e vejam que a gente tem vários tipos de modelos né vem a yoga vem a terapia de florais vem a ozonioterapia vem a parte da hipnoterapia né que a gente está vendo no campo odontológico né estudos diminuindo o uso de sedativos locais com práticas de hipnoterapia mas isso assim está em andamento né temos cases de sucesso e cases que não tem assim estatisticamente muita diferença né mas como todas as PIX a estratégia né gente de comprovação de eficácia na maioria dos casos vai ser vão ser né baseados em estudos observacionais né você aplicar práticas acompanhar os pacientes visualizar a evidência clínica a observação tanto da equipe multiprofissional de saúde com relação ao aspecto clínico né comportamental do paciente quanto o próprio relato deste paciente né sob terapia sobre cuidados né com PIX algumas PIX a gente consegue adequar metodologias de comprovação já estabelecidas para a medicina convencional já quando a gente entra no campo das práticas energéticas né daí já complica um pouquinho mais porque você tem que adequar protocolos convencionais para esse tipo de prática né mas aqui no finalzinho do material né eu vou trazer assim alguns sites e alguns algumas evidências que nós temos né de sucesso pensando em complementaridade né do estado clínico de indivíduos com o uso aí complementar das PIX E aqui gente né focando um pouquinho com relação as principais PIX que nós temos aplicadas né em atenção primária em saúde essas aqui que eu citei gente foi assim basicamente né relacionando palavras-chave como práticas integrativas e complementares SUS atenção primária em saúde autocuidado o que mais a gente encontra de comprovação né científica embasamento né técnico-científico aqui para a nossa área da saúde são as que eu coloquei aqui nessa tela né então vejam que a MTC a medicina tradicional chinesa é sempre né que a gente tem bastante estudos de acompanhamento temos informes de evidências bem significativos né para diversos males em saúde dentro da MTC que é uma medicina bem complexa né nós temos a acupuntura que é a mais citada mas também temos a acupressão que é sem agulha né somente a pressão em pontos estratégicos temos a auriculoterapia que é o microsistema da orelha temos a reflexologia que é o microsistema dos pés né da planta dos pés temos a ventosa terapia que é a sucção pontual né em pontos energéticos ou centros de dor temos a fitoterapia e plantas medicinais né que é o uso de plantas medicinais desde o preparo caseiro a forma de chá até o uso do medicamento fitoterápico né que é o medicamento que teve estudos de segurança toxicidade eficácia clínica né temos a aromaterapia que é o uso dos óleos essenciais na prática inalatória né estimulando nossos receptores olfativos a né modificar ali estímulos fisiológicos né mediação de diferentes neurotransmissores químicos temos a yoga a meditação a musicoterapia que pode ser tanto ouvindo uma música né com melodias que tragam calma equilíbrio como também tocando um instrumento né temos a arte terapia e aqui a arte terapia a gente vê muitos estudos cases de sucesso para pacientes em acompanhamento no CAPS né pensando numa melhora assim da socialização do comportamental deste indivíduo desde uma oficina por exemplo de bordado né de novelos enfim até pinturas e outros temos a geoterapia né eu lembro a geografia terra né e basicamente aqui na geoterapia a gente usa derivados do solo né como argila lama medicinal e também cristais e o termalismo e a crinoterapia né que aqui é muito associado a práticas de recondicionamento né postural eu não coloquei aqui mas a gente tem algumas a gente tem também uma abordagem né principalmente com relação a dores crônicas inflamatórias com relação a quiropraxia né que é uma PIC onde o profissional é extremamente né estuda bastante extremamente né capacitado ele tem que se especializar pra atuar nesta né nesta PIC aí nesse tipo de especialização e na verdade a quiropraxia trabalha muito com alinhamento né postural é pensando em todas as inflamações crônicas que nós podemos ter associadas a estrutura óssea e neuromuscular então destas gente são todas as PICs que mais a gente vê né evidência científica e aplicação em atenção primária em saúde veja que é daí vocês vão pensar nossa mas a gente não tem tudo isso no município nossa quem faz isso né via SUS é o que eu comentei né estratégia é sentir o seu público ver a abertura ver como que tá a equipe multiprofissional e começar com estratégias de PICs que atendam né as demandas digamos assim de maior incidência né de maior prevalência ali do município tá pessoal tudo bem até aqui vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento só pra dar uma espiadinha que quando eu tô compartilhando eu não fico vendo tudo certo tranquilo o chat aqui tudo bem né beleza gente vou só mais um pouquinho aqui então essa minha fala né como eu comentei né inicialmente era mais pra trazer essa apresentação sobre as PICs né assim comentar o que esse termo o que essas práticas né nos trazem de auxílio quais são as práticas né elencadas pela né legislação aí pelas nossas políticas públicas do Ministério da Saúde e agora vou comentar um pouquinho de algumas que a gente vê aí mais aplicação né e comentar um pouquinho sobre aplicações é não sei se tem alguém com a mão levantada alguém quer abrir o microfone e perguntar pode ficar à vontade pessoal se não eu já vou Priscila parece que a Vaini levantou a mão mas eu não sei se ela gostaria de falar alguma coisa você quer comentar alguma coisa agora Vaini não acho que abaixou Oi só um instantinho eu tinha eu tinha tocado sem querer tá por isso que levantou a mão e agora fui fazer e acabou de fazer de novo não não quero obrigada na verdade eu queria que você falasse sobre ozonioterapia agora já que você falou se eu quero falar então já já vou aproveitando deixa ozonioterapia eu gostaria de saber por favor muito obrigada imagine obrigada até aproveitando a pergunta Vaini a ozonioterapia ela é uma prática que entrou ali na portaria de 2018 então ela é recente frente as primeiras ali as iniciais e o fundamento da ozonioterapia na verdade é o que é uma você inflar ou injetar pontualmente pele mucosas principalmente o gás ozônio o gás O3 o oxigênio ozonizado para estímulo circulatório e com isso quando a gente pensa em atenção primária em saúde a maior aplicação seria para regeneração de tecidos então você vê muitos cases legais de sucesso com paciente por exemplo com feridas até feridas diabéticas ulcerações diabéticas ou problemas de dermatite atópica problemas de inflamação crônica cutânea sendo promovendo ali uma melhora com relação ao protocolo tradicional aplicação de anti-inflamatórios corticoides fatores de crescimento mas em conjunto com a ozonioterapia basicamente para ozonioterapia o custo inicial é o equipamento né mas do equipamento né você tem a manutenção do gás e tudo o custo realmente é bem diminuído né mais esse investimento inicial e o que eu te digo também é que daí vai depender muito da profissão em saúde que a gente está comentando para perante o conselho regional você ter então essa habilitação em ozonioterapia né eu te digo que por exemplo para o meu de farmácia né a gente tem que fazer um curso de no mínimo 180 horas para você ser habilitado ter essa habilitação em ozonioterapia e conseguir aplicar protocolos né nesse tipo de terapêutica sim é existe essa terapêutica pelo SUS? pelo custo inicial não o que que a gente vai entrar a gente vai entrar numa conversa que é estratégia de município o que que a gente vê de maior aplicação a gente vê muito assim por exemplo tem alguma pique sendo aplicada no município o que que a gente vê ou entra um pouquinho da parte dos medicamentos fitoterápicos que eu vou comentar alguns ali que estão no elenco do SUS né mas que daí vai muito da estratégia do município em disponibilizar esses medicamentos junto com toda a sua compra de medicação convencional né então entra toda a parte orçamentária sim e a computura e a auriculoterapia né que são insumos né de baixo custo se você pensar por exemplo num equipamento né de geração de gasônio né é o que mais temos esses dois aí que você falou né essas duas alternativas e as outras são mais mais difícil até pro paciente aderir né porque como você falou no início são muitos os pacientes da conta de tudo e a gente aplicar mais uma terapia junto a gente não consegue né da conta da nossa agenda mas muito obrigada pela informação pelas informações aviante tá tranquilo e o que a gente vê assim é que essas portarias elas incentivam que a normatização mas não tem assim nada no sentido de investimento né a não ser que você por exemplo oi sim tô falando concordando com você sim sim a não ser que de repente você via município escreva um projeto fale lá com teu colega e que o município de repente abre uma verba vamos comprar lá o equipamento da zonoterapia né você justifique ali mas pelo né pelas nossas taxas orçamentárias assim né via enfim todas as esferas aí do governo realmente não tem nenhum sentido específico pra PIC sabe tá ok muito obrigada imagine obrigada a você pessoal alguma dúvida a princípio senão eu vou só mais pra um pedacinho aqui falar um pouquinho de algumas PIC bem no finalzinho a gente abre espaço de novo vou só compartilhar de novo aqui com vocês tá deixa eu só deixar a tela grande ali senão vocês não enxergam nada beleza então aqui opa voltou lá então pra onde a gente tava né gente assim só mais um pouquinho que eu tava conversando com você sobre algumas PIC né que a gente vê maior aplicação em atenção primária em saúde e né vejo que algumas práticas não necessitam de muitos insumos né por exemplo práticas de meditação práticas de yoga na verdade você vai ter você vai precisar do espaço né dos colchonetes e vai precisar claro de um profissional habilitado né pra conduzir tal prática mas frente né quando a gente compara algumas práticas realmente algumas ficam mais de maior dificuldade digamos assim pra implementação do SUS devido a algum custo inicial né a gente sabe que infelizmente todas essas esses incentivos ainda são pensando em incentivos sociais né de divulgação das PIC de maior adesão aos profissionais da saúde porque eu digo por experiência própria mesmo que muitos profissionais de saúde ainda não conhecem o que são as PIC ainda relacionam essas PIC a um conceito de terapia não comprovada cientificamente ou terapia alternativa né esse termo alternativo muitas vezes ele descaracteriza né a aplicação da PIC então vejo que o integrativo né do termo PIC é integrar o indivíduo no nível biológico psicossocial ver o indivíduo como um todo e o complementar é exatamente complementaridade em tratamentos convencionais né claro que alguns transtornos menores muitas vezes você consegue modular somente ali com tratamento em PIC mas transtornos maiores paciente que já faz né tratamento convencional farmacoterapia a gente trabalha muito em complementaridade né com relação aí às PIC aqui gente eu deixei só assim um printzinho de um artigo né publicado em 2018 tá e o que eu deixei aqui em vermelhinho gente é basicamente o que eu tô destacando aqui nessas caixinhas né que vários artigos quando a gente pensa esse artigo aqui ele comenta né sobre estratégias não farmacológicas para o cuidado na dor né então pensando em pacientes aí que tem processos inflamatórios crônicos que tem né fazem uso de polifarmácia que tem vários né fatores complicantes em saúde então ele destaca muito esse custo da medicalização né que infelizmente a gente ainda trabalha no sentido né curativo e não no sentido preventivo né em saúde isso pensando assim no SUS como um todo realmente é o que ele coloca também desenvolvimento de metodologias e testes adequados para maior comprovação científica em PICS né porque algumas PICS como eu comentei que não são quantitativas que são práticas energéticas né associadas ao movimento você vai ter que adequar protocolos né de experimentação teste para ter realmente né comprovação de efetividade conseguir trazer um pouquinho mais esse mapeamento de informações científicas né que nos dão base para aplicar qualquer tratamento em saúde e ele comenta também sobre a necessidade né do que de disseminar e implementar intervenções baseadas em evidências né então é exatamente né um pouquinho do que a gente tá assim formiguinha né fazendo hoje que é trazer essa conscientização essa fala de sensibilização sobre o que são as PICS sobre a diversidade né de práticas que nós temos nesse elenco que algumas muitas vezes são mais adequadas a um perfil de um paciente outras não que algumas PICS eu vou ter uma maior comprovação baseada em evidência né científica e outras não mas a gente só não pode colocar tudo no mesmo cesto né não é porque a PIC que é alternativo não é porque a PIC que não tem comprovação científica então é um pouquinho disso ali que ele traz né dentro aqui dessa estratégia né de sensibilização com relação às PICS pessoal esse site aqui da BVS Biblioteca Virtual em Saúde ele é bem legal para quem gosta e quer se aprofundar em PICS ele traz modelos de pesquisa e mapas de evidência de PICS onde a gente já tem o maior número né de publicações científicas então ele é do diretório né da Biblioteca Virtual em Saúde junto né a várias outras bases de dados né que a gente tria aí estudos científicos né e artigos trabalham junto com a Organização Mundial de Saúde a OPAS né o sistema Bireme e eu deixei aqui o linkzinho destacado para vocês depois se vocês quiserem eu posso até colocar no chat ou compartilhar essa apresentação né com o Vinícius e ele compartilha com vocês mas aqui a gente encontra bastante informação de uma maneira rápida né então eu tenho lá mapas de evidência por exemplo no uso da fitoterapia plantas medicinais no uso da computura então ele traz muita muita evidência né científica compilada de fácil acesso né que muitas vezes para a nossa rotina ali que tem que ser rápido que eu tenho que atender meus pacientes putz será que eu tenho tempo de escrever um projeto para começar né uma intervenção em PIX no meu município usa esse mapa de evidências que ele vai te dar muita informação com relação a isso tá trouxe aqui também outras né outros informativos que nós temos né com relação a disseminação das PIX né conhecimento da aplicação então tem aqui na direita o glossário técnico que explica todas as PIX em saúde ele é uma versão de 2018 tá PDF free né no site lá do Ministério da Saúde coloquei aqui um print de uma capinha de um informe de evidência clínica de PIX aplicadas a depressão e ansiedade né que são os nossos males aí do século né de 2020 então tem vários cases de sucesso várias intervenções né possibilidades de aplicação deixei aqui também gente né um printzinho lá do site do La Passes que eu vejo que é um laboratório dentro né da Unicamp que é uma das referências aí pensando em universidade né enfim né federal que nós temos né de São Paulo de Campinas né e esse La Passes ele é uma área né um laboratório estratégico dentro da Unicamp que trabalha só com relação a cursos livres pós-graduação cursos de especialização sobre PIX então ele trabalha muito com divulgação evento treinamento e treinamento mesmo né formação de profissionais de saúde no campo das PIX e eu deixei aqui por fim gente né mais um site legal da gente também buscar informações sobre PIX que é o Observa PIX que é um site é uma área dentro do site da Fiocruz que trabalha também com a parte de notificações estudos divulga relatórios informes várias informações né e cases aí de sucesso sobre a aplicação de PIX no SUS tá então a gente tem aí fontes de informações bem legais né pra buscar um pouquinho mais nesse nosso embasamento aí técnico-científico aqui essa imagem gente vejam que aqui né o pessoal tá fazendo uma roda né de meditação vejam que são as pessoas né como vem lá pra Unidade Básica de Saúde pro centro de atendimento a gente precisa o que de colchonetinho de um espaço a gente precisa de um instrutor né uma pessoa capacitada mas que muitas vezes é uma prática que vai trazer o convívio social e uma melhora né a curto e longo prazo aí na qualidade de vida né dos indivíduos aqui gente né nessa parte finalzinha aqui da apresentação que eu trouxe pra vocês eu vou comentar de algumas PIX né que são assim de maior aplicação na APS né na atenção primária em saúde então basicamente né medicina tradicional chinesa é sempre a primeira a ser citada quando a gente fala de PIX até porque ela entrou lá em 2006 né na portaria de 2006 e ela entrou assim com uma ênfase maior em acupuntura né mas dentro dos conceitos que a gente tem da medicina tradicional chinesa basicamente é uma metodologia né uma fundamentação em tratamento em saúde que observa de uma maneira diferente o nosso organismo então muitos né dos funcionamentos e centros energéticos né que a medicina tradicional chinesa utiliza pra por exemplo fazer lá os pontos de acupuntura né os pontos de auriculoterapia são baseados em meridianos de energia e a medicina tradicional chinesa ela compara muito né o nosso organismo a nossa fisiologia humana em meio à natureza né então a gente traz muito essa relação do nosso meio como indivíduo e o fluxo dinâmico do nosso ambiente né é um dos preceitos né da medicina tradicional chinesa é que a vida ela não é estática ela é sempre dinâmica a gente sempre está em movimento tudo muda né e a gente tem que se adequar sempre às pequenas e grandes mudanças né e aqui eu coloquei alguns algumas bases teóricas né que nos auxiliam no entendimento né da medicina tradicional chinesa aqui os símbolos do yin yang né que seriam né os opostos que se complementam então todos nós temos um lado yin um lado yang eu brinco que o lado yin né a gente pensa na calma na pessoa né mais introspectiva na pessoa consciente na pessoa que planeja e o yang aquela pessoa mais explosiva agressiva né com ação né sempre gosta de várias atividades ao mesmo tempo mas que na verdade todos nós temos né esses dois lados na nossa personalidade eles devem estar em equilíbrio quando um lado pende e o outro falta daí pode promover algum desequilíbrio né pensando na nossa complexidade energética que pode trazer né transtornos a curto e longo prazo em nossa saúde ainda né no conceito yin e yang nós temos também os cinco elementos né água, madeira, fogo, terra e metal que também são relacionados a órgãos vou voltar aqui um pouquinho a órgãos a cores a horários do dia então eles simulam né eles são é interrelacionados com a nossa própria fisiologia humana né então é como se os elementos da natureza fossem é esplanados dentro aqui da nossa fisiologia e a energia ti né que é a energia que flui sobre todo o nosso organismo por diferentes meridianos energéticos como se fossem diferentes canais de energia né que alimentam todo o nosso corpo né então falando de uma maneira bem breve bem rápida né e dentro dos preceitos da medicina tradicional chinesa na verdade ela vem a trazer um diferencial né na saúde do indivíduo pensando em readequação alimentar então tem alimentos né que por exemplo nutrem o elemento madeira nutrem o elemento terra que muitas vezes só pela anamnese né o profissional é especialista ali em MTC ele vai visualizar o seu perfil vai ver língua vai fazer palpação de pulso então a anamnese ela já é um pouquinho diferenciada e ele vai visualizar se você está em equilíbrio se tem algum meridiano energético deficiente algum órgão que precisa ser nutrido e este reequilíbrio gente não é direto na agulha né primeiro vem mudança alimentar mudança de hábitos de vida né pra daí a gente entrar com os protocolos de atendimento né que seria principalmente a computura e a auriculoterapia né embora a gente tenha outras abordagens também da MTC aqui eu coloquei dois pontinhos né utilizados na acupuntura então essa depressão que a gente tem aqui na região do punho né ponto C7 né que é o ponto Xemem é um ponto trabalhado para ansiedade angústia e dores né disseminadas que ele pode ser simplesmente né pressionado aqui numa auto pressão numa acupressão por nós mesmos ou pode ser inserido no protocolo de acupuntura o ponto IG20 né que é o ponto né que desobstrui vias aéreas superiores bem aqui abaixo né das nossas fossas nasais ele ativa esse meridiano né do intestino grosso que é o IG o Czinha que seria cardíaco né C7 e ele é indicado para vários problemas eu brinco que é o ponto do do paranaense né rinite sinusite distúrbio olfativo né então a gente trabalha muito nesses dois pontinhos mas claro gente vejam que a gente pode trabalhar em pontos locais ou pode avaliar né o indivíduo como um todo e trabalhar né mais detalhadamente nos seus desequilíbrios aqui eu coloquei gente os outros microsistemas né em que a gente vê também né inserção dentro da MTC então né os microsistemas da mão dos pés que a reflexologia né não sei se alguém aqui já recebeu uma massagem com reflexologia maravilhoso relaxante né pressão em pontos que se conectam a todo o nosso organismo auriculoterapia né que na verdade a gente representa né o nosso pavilhão auricular num formato de fetinho invertido né então aqui na região do lóbulo a gente tem cabeça pode ser tratado de enxaqueca pode ser tratado de estúrbios mentais foco concentração né então é como se nossa orelha né se conectasse né se relacionasse com todo o corpo e essa relação é feita né é ilustrada através né de um feto invertido temos também a iridologia né que é o estudo do comportamento da complexidade do indivíduo através da íris né então tem várias outras formas também de abordagem né dentro da IMTC daí gente eu coloquei aqui dois né assim protocolos estabelecidos lá pela UFSC né a Federal de Santa Catarina com relação a auriculoterapia e pontos estratégicos para dores específicas então veja que eu posso tratar de maneira geral ansiedade né com alguns pontinhos estratégicos né os em vermelho são mais importantes os pretinhos de menor importância mas só pra gente visualizar né que essas práticas em PIX podem ter protocolos gerais dependendo ali da alteração em saúde mas dentro do conceito de PIX é legal sempre a gente ter né um acompanhamento mais perto mais próximo do indivíduo né pra ver realmente toda a sua complexidade e individualizar né o tratamento aqui eu coloquei né pontos que seriam interessantes por exemplo para lombalgia né dores posturais dores neuromusculares tá só assim a título de curiosidade mesmo deixa eu só dar uma olhadinha aqui Vinícius eu tenho um tempinho ainda como que tá pode ir Priscila fica à vontade tranquilo Posso ir mesmo? Pode Vai 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 Tá bom Então vamos Então vou compartilhar aqui de novo pra gente conseguir né fechar aqui o que eu propus mas a prioridade é vocês vamos deixar um minutinho né um momentinho aí final pra vocês tirarem dúvidas também Então vou compartilhar aqui novamente a minha tela vamos lá pra onde estávamos tá no finalzinho aqui gente falei um pouquinho de MTC vou falar um pouquinho aqui de algumas práticas naturais vou comentar um pouquinho da fitoterapia né que é uma das minhas especialidades então a fitoterapia ela abrange desde o uso né gente do preparado caseiro do uso do chá medicinal até o medicamento fitoterápico a cápsula comprimido xarope né produzido a partir de um extrato vegetal e ela é uma prática muito interessante porque todos os protocolos que nós usamos pra comprovação medicamentosa né convencional são os mesmos aplicados né pra parte pra área da fitoterapia então estudos de toxicidade segurança estudos farmacológicos né tudo muito são os mesmos modelos né pra comprovação científica aqui gente nessa tabelinha eu coloquei pra vocês as 12 plantas medicinais que constam na lista da relação nacional dos medicamentos essenciais então muitas pessoas não sabem né principalmente quem não é diretamente ligado à área da farmácia mas dentro da listagem de todos os medicamentos né que podem ser disponibilizados pelo SUS se incentiva o uso dessas 12 plantas medicinais né então por exemplo a alcaxofra ela é indicada na forma de comprimidos pra tratamento de hipercolesteremia né temos a babosa pra uso tópico pra problemas de cicatrização e inflamação de tecidos temos a espinheira santa que é muito interessante pra azias recorrentes gastrite e como complementar em ulceração gástrica temos a garra do diabo e a unha de gato que são duas plantas anti-inflamatórias analgésicas e a unha de gato também é muito interessante pelo imunoestímulo né dos princípios ativos químicos ali que contém nessa planta então tem várias plantas medicinais com indicações diferenciadas eu digo que quando eu trabalhava né a gente na UBS né na farmácia lá da UBS o que que o meu município né sempre disponibilizava sempre não porque às vezes faltava né mas o que que a gente sempre né tentava manter em estoque xarope de guaco pra problemas respiratórios né ele é um broncodilatador e um excelente espectorante a espinheira santa pra males digestivos e também a gente tentava ter o estoque de cápsulas de isoflavona que são muito utilizados né pra transtornos relacionados a alterações hormonais da mulher então principalmente sudorese fogachos na faixa etária ali né da mulher em menopausa pré-menopausa né pós-menopausa aqui gente eu só trouxe né um slide pra gente trazer o conceito que não é tudo que é natural que não vai fazer mal se você consumir mesmo na forma de chá uma planta medicinal que pode trazer uma sobrecarga ao rim ou ao fígado por exemplo a arnica né a arnica é um excelente anti-inflamatório mas já sabe-se que ela em excesso pode trazer danos hepáticos e renais né então dentro do campo das plantas medicinais a gente sempre fala que tem que ter um uso racional ou seja tudo depende da dose né então você ser orientado para o uso correto preparo correto do chá uso correto do medicamento fitoterápico porque não é só porque ele é natural ele não vai fazer mal né inclusive medicamentos fitoterápicos eu vou dar aqui o exemplo do ginseng né que é um muitas pessoas usam até como suplementação né para aumento do estímulo circulatório estímulo mental mas a gente já sabe que ele tem interações principalmente para medicação para controle né de pacientes em tratamento diabético né então com mediformina com glima inclamida então esse tipo de situação né que é interessante a gente comentar também dentro da fitoterapia ela é uma terapia excelente pensando em complementaridade ou tratamento de transtorno menor sim mas desde que com né um profissional ali um uso orientado para um profissional habilitado aí gente né só algumas piques aqui para eu ir finalizando né essa minha explanação eu trouxe aqui o conceito da aromaterapia né que é uma terapia complementar integrativa que vai usar óleos essenciais de diferentes maneiras eu posso diluir um óleo essencial no gel num creme num óleo vegetal e aplicar por exemplo uma manobra né uma massagem relaxante uma massagem com pressão associar preceitos da MTC em conjunto aromaterapia eu posso utilizar na forma de difusor de ambiente né pensando em percepção dos nossos receptores olfativos e ativação né via sistema nervoso central então o foco da aromaterapia ela pode ser usada de maneira cutânea diluída né pode ser usada de maneira inalatória e por literatura a gente vê o uso né via oral porém eu particularmente eu acho muito complicado essa administração e essa indicação do uso via oral devido ao óleo essencial ser um produto concentrado né e a gente sabe que às vezes as pessoas extrapolam dose daí entra no mesmo conceito da fitoterapia que a gente pode ter problemas hepáticos e renais aí né conforme o uso do paciente então tudo sempre né dentro da racionalidade aromaterapia quando a gente pensa em uso inalatório né através do difusor de ambiente de uma fricção de mãos e uma inalação de um óleo essencial ela vai ativar tanto o sistema respiratório né como por exemplo óleo de eucalipto e óleo de menta são os mais utilizados né para problemas respiratórios como também ela vai ativar receptores olfativos e enviar né sinais para o nosso sistema límbico né que é a chamada memória olfativa e com isso a gente consegue né mediação e estímulo de neurotransmissores químicos né ou seja vou dar um exemplo do óleo essencial de laranja o óleo essencial de laranja ele é super legal e ele é um indutor né da produção de serotonina então a gente usa muito óleo de laranja para quê? para relaxamento como né um óleo tranquilizante calmante né ele é comentado como óleo do riso né devido a essa sensação aí de relaxamento e a aromaterapia pessoal geralmente né ela é associada a outras piques também então a pessoa que faz uso da aromaterapia geralmente né faz uso da fitoterapia na forma de chá ou pode fazer uso de um floral que é um preparado diluído a partir de flores ou né associado a argiloterapia que não é só para benefício estético né como muita gente pensa mas a gente pode fazer estímulo circulatório melhora de dores né com aplicações de camadas grossas de argila então ela é uma pique bem utilizada em complementaridade a outras trouxe aqui também uma palavrinha sobre a homeopatia né não sei se tem algum profissional aqui homeopata na nossa reunião mas a homeopatia ela é um sistema bem diferenciado gente que ela utiliza recurso né de medicamentos diluídos para estímulo fisiológico né então a gente comenta que o medicamento homeopático ele não cura mas ele estimula o nosso organismo a reagir né contra um desequilíbrio a homeopatia ela foi fundamentada pelo Samuel Haneman né a partir de conhecimentos anteriores de produtos diluídos como os estudos de Hipócrates e ela significa né homeo semelhante pato sofrimento então é semelhante cura semelhante por isso que o medicamento homeopático ele traz um leve agravamento um leve estímulo né o organismo para promover né essa reação orgânica do próprio indivíduo pode ser um tratamento a longo prazo a curto prazo vai depender muito do que da abertura do paciente com o profissional prescritor porque um único medicamento homeopático ele pode servir para várias finalidades diferenciadas então essa abertura esse sincronismo né da percepção do profissional prescritor e do paciente na sua fala é que vão direcionando a escolha de um ou mais medicamentos homeopáticos portanto portanto né gente o tratamento homeopático ele só faz sentido com o acompanhamento né de um profissional tem vários conselhos de saúde que reconhecem né a homeopatia conselho de medicina farmácia veterinário odonto físio biomedicina né entre outros e ela é uma prática bem personalizada né então só faz sentido com o acompanhamento realmente de um profissional e aqui por fim gente né tô terminando aqui essa minha fala expositiva eu trouxe algumas outras pics né mais no cunho de associação energético associado ao movimento aqui eu coloquei né no mesmo a definição yoga meditação e musicoterapia que são práticas né que trazem realmente reequilíbrio da mente melhora de foco redução do estresse indução do relaxamento né dos praticantes então aqui todas as indicações né que esses exercícios essas práticas né de maneira aí continuada podem fornecer né o paciente e aqui a definição da musicoterapia né que geralmente uma sessão de yoga de meditação a gente associa né a música o som ambiente pra melhora realmente da percepção né e da da concentração mesmo do indivíduo né melhora o encontro com ele mesmo a percepção ali da sua frequência cardíaca respiratória né e é melhor aí pensando né em níveis de qualidade de vida pro paciente pessoal aqui algumas né referências mas como eu comentei posso tranquilamente depois compartilhar com vocês essa apresentação e eu acho que é isso né queria trazer só pra vocês né a ideia é trazer essa sensibilização essa fala do que nós temos em PIX aqui no Brasil comentar pra vocês que não é não é assim ah de um dia pro outro que eu vou começar a trabalhar com PIX no meu município mas que sim a gente consegue sentir dependendo de cada necessidade de município estratégias né e inícios aí de projetos Priscila muito muito obrigado foi muito bom ó a Nicole já falou aqui excelente no chat é pessoal fiquem à vontade agora vamos abrir algumas perguntinhas né fiquem à vontade de mandar no chat ou quem quiser abrir a câmera o áudio pra falar alguma coisa tô vendo que a Priscila tá aí acho que pelo chat não tinha chegado nada né não 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 Priscila pra começar posso fazer ou não por favor é assim eu sei que é só maior prática assim na questão dos fitoterápicos né tem tem algum tem algumas alguns fitoterápicos que são usados pelos pacientes de forma bem popular assim que são aqueles mais mais populares mesmo né e tem alguma orientação que você sugere a gente dar porque nem sempre ele vai ser feito ele vai ser utilizado daquela forma preconizada da melhor forma né como é que a gente pode fazer essa essa orientação inicial assim do uso desses fitoterápicos mais populares entendi é provavelmente na forma de chá sim esse uso né perfeito porque quando a gente entra no no conceito assim de uso racional a gente tem que pensar a primeira coisa como que esse paciente usa né a planta medicinal se é na forma de chá não é que não vai ter problema pode ter problemas aí dependendo do preparo então existe até uma orientação assim geral que eu geralmente costumo passar quando assim a gente tem que generalizar mesmo indicações que é se a pessoa vai usar essa planta medicinal é uma parte mole ou é uma parte rígida então vamos pensar que se ela usa camomila que é uma florzinha material maleável se ela faz um chá por exemplo de capim limão capim cidreira que é aquele né pontudinho largostivo que é materialzinho mole um chá de hortelã de menta né que a folhinha pequenininha é mais maleável a gente sempre vai orientar para flores folhas o preparo por infusão né que é o que acho que todo mundo já fez infusão aí uma vez na vida né que é basicamente né colocar a planta higienizada de preferência assim rasurada né diminuída de tamanho uma xícara de chá ou uma jarrinha é colocar água quente não precisa ser fervente deixar ali em repouso de 10 a 15 minutos essa infusão gente ela é indicada então para materiais moles então vamos pensar em folhas e flores né ou sementes fragmentadas como é o caso da erva doce do funcho né que é a semente mais assim de diâmetro menor quanto para quanto sempre me pergunto tá professora mas e aí quanto para quanto eu preparo cada planta medicinal vai ter a sua indicação específica isso eu garanto para vocês pelo menos as que a gente já tem né a comprovação o estudo né mas o que eu posso generalizar também nesse sentido eu brinco que é o famoso 3% se eu trabalhar dentro de um 3% a pessoa vai para dentro da margem terapêutica e não vai estar chegando em doses né que podem levar a toxicidade tá mas o quanto que é o 3% pensa lá palma da tua mão um punhadinho da planta seca né que é aquela plantinha que a gente compra em loja de produto natural lojas a granel né enfim então esse punhadinho aqui esse recheio da palma da tua mão para aquela xícara maiorzinha de 200ml de água esse 3% gente digo para vocês que não vai ter erro tá bem tranquilo a gente pode usar essa generalização mas e daí se eu for fazer um chá de gengibre né se eu for fazer um chá de canela em pau gengibre que é excelente como digestivo antiemético ou a canela em pau que é termogênica também analgésica e aí é um material rígido aí a gente indica o uso do chá por decocção que é a fervura da água com a planta de 3 a 5 minutinhos no máximo tá então isso vale para todo material rígido raiz casca caule né porque o material mais rígido precisa que a água permeie e tenha maior contato ali com a planta para a gente fazer essa extração nessa remoção dos ativos e daí essa decocção gente 3 a 5 minutinhos tá não pode ferver muito também senão eu quebro né hidroliso ali os princípios ativos e perco a atividade terapêutica ferviu a 3 a 5 minutinhos faço o tamponamento é igual a infusão daí faço o tamponamento ali da jarrinha deixo de 10 a 15 minutinhos descansando depois faço uso via oral a Raquel a Raquel aqui perguntou por acaso existe algum guia de fácil acesso para podermos verificar sobre tipos de plantas qual parte da planta é usada forma de uso Rafael tem o formulário de fitoterápicos da Ambisa que se eu não me engano a última edição é 2020 2021 ela está bem recente tá ela saiu junto com a última farmacopéia brasileira vou colocar aqui no chat para vocês esse formulário de fitoterápicos ele traz assim indicações contra indicações das plantas que a gente chama de plantas de uso tradicional e algumas de repente você não vai encontrar essa informação ali daí realmente para onde a gente corre o mapinha lá da BVS da Biblioteca Virtual em Saúde tá eu acho que é uma ferramenta bem estratégica também de fonte de informação a gente tem livros também na área de fitoterapia mas daí você tem que comprar e tudo mais mas assim de faço acesso que eu digo para vocês é o formulário de fitoterápicos e o link lá da BVS acho que eu até vou colocar aqui no chat vou copiar aqui que eu acho que está na minha apresentação e colocar ali para vocês no chat porque sempre quando eu tenho assim pouco tempo eu generalizo né então todas essas falas aí que eu falei que eu comentei com vocês é uso geral mas daí de planta para planta a gente pode às vezes ter indicações né mais específicas tô procurando aqui o link que eu não tô encontrando achei nossa está mais rápido aqui ó a Fernanda já mandou o formulário de fitoterápicos no chat obrigado Fernanda e ali eu deixei o link também da da biblioteca virtual em saúde só na parte de terapias integrativas nesse link ali vocês clicam em mapa de evidência e você pode escolher tem mapas de evidência só em plantas medicinais e fitoterápicos em outras PICs também e você consegue assim mais informações ah não achei nos dois a gente tem que buscar assim quer saber sobre uma planta medicinal gente nome científico tá não procurem se eu vou fazer lá uma busca por exemplo na BVS no PubMed enfim no Google se você colocar o nome popular vai aparecer um monte de coisa que não interessa né então nome científico da planta daí você consegue né indicações mais específicas não sei se respondi Vinícius sim o Lucas recomendou um livro aí pra gente também quantas medicinais no Brasil então é isso pessoal mais alguma pergunta acho que é isso então Priscila se aparecer mais alguma questão aqui depois a gente tenta encaminhar pra você eu entro em contato mas eu queria agradecer demais foi muito bom nossa foi bem rica a aula deu pra aprender muita coisa e assim interessante saber que tem tem estudo tem muita coisa saindo sobre as fix né e que é um tratamento complementar mesmo né que pode ajudar a gente na prática muito legal então deve ser demais Priscila e lembrar pessoal que a gente vai colocar um link se eu não conseguir colocar aqui agora que eu preciso achar ele depois eu mando também que é um link pra ver o que vocês estão achando desses encontros de satisfação tá bom e aí eu peço pros tentem preencher pra gente saber o que vocês estão achando e poder melhorar pras próximas e é isso muito obrigado Priscila Priscila